Os hemocentros de Goiás estão encontrando dificuldades em manter os estoques de sangue, tá? Em todo o estado, a situação é muito delicada. A coleta, por exemplo, está aí 30% abaixo do ideal. A pandemia é um dos fatores que fez muita gente parar de doar. No hemocentro de Rio Verde, a recepção anda assim, com pouco movimento. E os estoques de sangue, quase vazios. Nós tivemos, então, a redução no número de doadores nas últimas semanas, principalmente porque nós tivemos uma redução também na idade máxima desses doadores, que agora é até 59 anos, até por os de 60 anos já estar no grupo de risco, né? Tivemos também o medo das pessoas de procurar a unidade por estar durante a pandemia, principalmente agora nessa segunda onda, né? Diariamente, os hospitais precisam de sangue para fazer a transfusão nos pacientes. O problema é que o número de doações não anda sendo suficiente para a demanda. Em todo o estado, a queda nos estoques dos hemocentros chega a quase 50%. Este é o pior cenário desde o começo da pandemia. Só a unidade de Rio Verde atende 18 municípios da região sudoeste. É por isso que as doações são importantes. Não existe um medicamento para substituir o sangue. Então, realmente, nós dependemos da ação solidária dos doadores. Uma bolsa de sangue, ela pode ser produzido quatro hemocomponentes. Então, com uma doação, a pessoa pode salvar até quatro vidas. Para doar sangue, é preciso estar saudável, pesar acima de 50 quilos, ter idade entre 16 e 59 anos. Doadores menores de 18 anos precisam estar acompanhados com os pais. Quem teve contato com pacientes infectados com a covid tem que esperar 14 dias para fazer a doação. E para quem já se contaminou, mas está curado, a orientação é esperar pelo menos 30 dias. A Tatiane resolveu doar pela primeira vez, ao saber que alguns amigos estavam precisando de sangue. Muito feliz por saber que o meu sangue vai salvar muitas vidas.